A teoria de que alienígenas podem ter ajudado na construção da Grande Pirâmide no Egito poderia explicar como foram realizadas algumas das mais incríveis e misteriosas façanhas de engenharia da história humana. Como eles conseguiram esse feito há milhares de anos sem o uso de técnicas modernas de construção? Logicamente, parece que os antigos egípcios devem saber de alguma coisa que nós não sabemos. Alguns dizem que apenas o acesso à tecnologia avançada permitiria criar estruturas de pedra daquela magnitude. Alguns blocos chegavam a pesar cerca de 70 toneladas, com um alinhamento matemático perfeito. Então, novamente, talvez não lhes demos o respeito que merecem. Os egípcios antigos eram incrivelmente inteligentes. Então, talvez eles pudessem ter construído suas próprias pirâmides sem qualquer ajuda de extraterrestres. Mas o fato é que das sete maravilhas do mundo antigo, a Grande Pirâmide já tinha quase 2 mil anos quando outras culturas começaram a construir suas maravilhas. O que nos faz pensar? Os egípcios da antiguidade realmente eram muito mais avançados do que todos os outros? Existem evidências suficientes para concluir que visitantes de outro planeta estavam aqui há milhares de anos orientando e influenciando o avanço da humanidade? Eu sou a Thalita Flores e esses são 4 fatos que concluem que o Egito foi visitado por alienígenas. Supondo que as pirâmides foram construídas por mãos humanas, como isso teria sido realizado? A maioria dos blocos que compõem a Grande Pirâmide de Kufu são de pedra calcária sólida e granito. Os blocos de pedra calcária provavelmente foram retirados de fontes locais, mas os blocos de granito com mais de 70 toneladas foram transportados de um local a mais de 800 quilômetros de distância. Como uma civilização que não usou roda móvel conseguiu mover essas pedras para o local da construção? E quando elas conseguiram, como elas as colocaram no lugar? Esse é um assunto que foi pensado e debatido ao longo dos tempos, mas os pesquisadores possuem ideias sobre como poderia ter acontecido. A maioria dos especialistas concordam que rampas de algum tipo foram usadas para colocar os blocos em posição, mas as configurações dessas rampas permanecem desconhecidas. Alguns pensam que várias rampas longas do chão até a área de trabalho foram construídas e modificadas durante toda a construção. Outros pensam que as rampas teriam sido montadas em espiral ao redor da pirâmide. E outros ainda pensam que as pirâmides podem ter sido construídas de dentro para fora. Uma teoria antiga sugere que os blocos foram levantados usando algum tipo de mecanismo como uma alavanca, que permitiu que uma equipe de trabalhadores os movessem com certa facilidade. Quanto a arrastar os blocos ao longo do solo, alguns especulam que as madeiras redondas ou um tipo de deslizamento lubrificado podem ter sido usadas para facilitar a sua movimentação. Dizem que o rio Nilo foi usado para transportar as pedras de grandes distâncias em barcaças. Então, observando esses métodos, qualquer combinação dessas técnicas, bem como muitas ainda a serem pensadas, poderiam explicar como os seres humanos podem ter construído as pirâmides. Mas, sinceramente, sem querer tirar o mérito de ninguém, se com toda a tecnologia e os equipamentos que nós possuímos hoje, já é complicado levantar um simples prédio, será mesmo que eles não contaram com uma ajudinha de seres de outros planetas? Eu acredito que sim, hein? E você? Número 2. Estrangeiros do espaço. Na Mesopotâmia Antiga, começando em algum lugar em torno de 4 mil anos antes de Cristo, havia uma região fértil chamada Suméria, e um povo a que nos referimos como Sumérios. Essas pessoas, como os egípcios, eram bem avançadas para o tempo em que viviam. Eles tinham um conhecimento avançado de matemática e arquitetura, e criaram algumas artes interessantes que sobrevivem até hoje. Por causa de algumas das coisas que eles deixaram para trás, sabemos que os Sumérios reverenciavam deuses que eles chamavam de Anunnaki. E não apenas os Sumérios, aparentemente outras culturas na Mesopotâmia também conheciam essas divindades. Hoje em dia, os Anunnaki estão no centro de um grande debate sobre os antigos alienígenas e o que exatamente as pessoas antigas sabiam sobre esse assunto. Grande parte disso decorre do trabalho de Zechariah Sitchin. Na década de 1970, depois de interpretar e estudar textos antigos da Suméria, Sitchin percebeu que eles revelaram informações deslumbrantes sobre as origens da raça humana. Ele então escreveu alguns livros onde apresentou suas teorias. Sitchin acreditava que os Anunnaki se originaram de Nibiru, um planeta solitário que leva milhares de anos para orbitar o Sol. Os Anunnaki que vieram para a Terra eram alienígenas da classe trabalhadora, enviados aqui para receber o ouro para trazer de volta ao seu mundo de origem. Foi quando eles se rebelaram contra as condições precárias de trabalho e decidiram tomar a atitude de modificar geneticamente os seres humanos pré-históricos, o Homo erectus, incorporando o DNA dos Anunnaki e criando uma nova espécie. E assim teria nascido o Homo sapiens. Como você provavelmente pode imaginar, muitos discordaram das revelações de Sitchin em sua interpretação de textos antigos, mas outros ficaram ao seu lado neste trabalho e encontraram mais evidências para apoiá-lo. De acordo com aqueles que analisaram a teoria do antigo astronauta, as evidências de uma visita alienígena estão em todos os lugares, se você souber aonde procurar. Os textos religiosos, a arte e a arquitetura do mundo antigo estão repletos de referências diretas a visitantes extraterrestres. Grande parte dessa evidência está no olho do espectador, mas mesmo colocando a arte e as teorias de Sitchin de lado, continua a enigma interessante. Como a raça humana passou a viver em grupos, a caçar com lanças e construir pirâmides maciças com bases matemáticas complexas e astronomia. Em um piscar de olhos sem nenhum tipo de influência externa. Número 3. Teorias e fatos sobre as pirâmides. Certamente, se os alienígenas estiveram aqui, eles teriam deixado evidências de sua presença e a prova pode estar nas próprias pirâmides. É fácil pensar nas pirâmides apenas como edifícios de blocos gigantes, mas na realidade, eles são muito mais do que isso. Ainda mais surpreendente do que sua construção são os detalhes ocultos de sua estrutura. Por um lado, a magnitude do projeto sugere que os humanos tenham trabalhado duramente e por muito tempo para terminá-lo. Estima-se que mais de 20 mil trabalhadores levaram cerca de 20 anos para construir a grande pirâmide de Khufu. No início, isso pode parecer certo, até você perceber que tem cerca de 2,5 milhões de blocos na pirâmide. O que significa que, se os turnos de trabalhos durassem 10 horas por dia, um bloco deveria ser colocado a cada 2 minutos, isso sem considerar as rampas e todas as outras coisas que devem ter sido construídas. Olhando assim, parece que uma pequena ajuda da tecnologia extraterrestre seria bem-vinda. Além do fato de que a grande pirâmide de Khufu foi construída com alinhamentos muito precisos com as estrelas, como se fosse um tipo de mapa para os alienígenas poderem se localizar. A grande pirâmide é a única pirâmide com espaços vazios por dentro. E nos tempos antigos, esses eixos que se alinham com estrelas eram importantes para a antiga religião egípcia. Mas ninguém sabe com certeza para o que esses sistemas servem. As teorias incluem razões espirituais, o uso da pirâmide como um observatório astronômico e até a ideia de que a grande pirâmide pode ter sido um tipo de fonte de energia alienígena. A grande pirâmide parece ter quatro lados. Mas, na verdade, são de oito lados, com quatro faces côncavas. Por quê? Alguns especialistas dizem que isso é apenas um design estrutural. É importante lembrar que a parte da frente da pirâmide que vemos hoje não era exatamente assim, pois os blocos de pedras que ficavam na superfície se desgastaram ou se desintegraram ao longo do tempo. Ainda assim, a pirâmide de Khufu é a única pirâmide que possui este design. Por que não foram construídas outras pirâmides desta maneira? Alguns pesquisadores especulam que o designer pode ter uma função astronômica e foram necessários cálculos complexos ao longo dos anos que relacionam os oito lados da pirâmide com fases importantes do nosso calendário. Alguns pesquisadores dizem que as três maiores pirâmides refletem o alinhamento das estrelas do Cinturão de Órion. Com a informação que acabamos de citar, provavelmente isso não é coincidência. De acordo com a teoria, todo o layout da região da pirâmide, incluindo o rio Nilo, pretendia combinar o alinhamento da galáxia e da Via Láctea. Mas aqui está o X da questão. Quando os pesquisadores olharam para as antigas constelações e como elas supostamente deveriam aparecer para observadores aqui da Terra, a região da pirâmide parece ter sido feita há cerca de 10.500 anos antes de Cristo. Será que as pirâmides, ou pelo menos o layout da região, realmente eram tão antigas? E que tipo de civilização poderia ter configurado isso no momento em que a maioria dos seres humanos ainda estavam caçando mamutes? É difícil imaginar que os antigos humanos, que viveram há mais de 12 mil anos, possuíssem conhecimento ou tecnologia para construir estruturas tão elaboradas. Me parece que, mais uma vez, eles contaram com alguma ajuda de seres evoluídos de outra galáxia. E se as pirâmides egípcias realmente tivessem sido feitas há cerca de 10.500 anos antes de Cristo? Isso significaria que os mesmos alienígenas que tinham dado uma mão na construção da antiga Mesopotâmia também ajudaram a erguer essas estruturas maciças? Poderíamos dizer que eles têm um propósito além de servir como ajudantes? Mesmo que os egípcios tenham um conhecimento amplamente reconhecido, como os humanos adquiriram conhecimento para criar desenhos tão precisos, elaborados e enormes tão rapidamente? A resposta pode estar em uma invenção neolítica que ainda nos beneficia. A agricultura. Antes que a agricultura se tornasse comum entre os povos, os seres humanos viviam em grupos menores e estavam sempre em movimento. Durante 200 mil anos, poucos foram os grupos que tiveram a necessidade de construir algo permanente e muito menos em grande escala. Uma vez que as pessoas começaram a cultivar, elas passaram a ficar em um só lugar e as aldeias e cidades começaram a se formar. Isso significou mais mão de obra para a construção, mais pessoas se juntando para compartilhar conhecimento e ideias e mais tempo onde coisas como matemática e astronomia poderiam ser estudadas. Afinal, em pouco tempo, passamos do cavalo e do telégrafo para aviões que podem quebrar a barreira do som e computadores avançados. É importante não subestimar as habilidades dos antigos. O mundo e a cultura humana são muito mais antigos do que imaginamos às vezes. E nossos antepassados certamente foram capazes de feitos surpreendentes. Talvez alguns desses caminhos e conhecimentos tenham sido perdidos ao longo do tempo. Ou talvez eles tivessem uma pequena ajuda de visitantes estrangeiros. O que você acha? Os alienígenas visitaram o antigo Egito e construíram as pirâmides? Fica aí a questão para vocês pensarem. Valeu pela companhia, galera. Tchau!